Eu já entrei nos 60 anos, né? Já me considero um cara idoso e eu passei a vida inteira correndo de atrás. Eu com nove anos eu já empurrava a caixa para a chapa. Eu aprendi muita coisa desde novo, ninguém veio me ensinar, eu aprendi sofrendo. Uma vez eu tinha aquelas sacos de estopa, né? Eu preenchi, eu acho que um terço daquele saco de osso. Catei osso, fui juntando, ele ficou pesado pra mim. Então eu tinha que ir numa... tinha um lugar que a gente chamava de bananeira. Lá eles vendiam banana, mas eles compravam ossos, caco de vidro, vidro, garrafas, cobre, ferro, essas coisas tudo. E ficava uns 800 metros de onde eu morava. Aí eu peguei aquele saco de estopa, pra colocar nas costas era difícil levantar ele. Aí caminhava 40, 30, 40, 50 metros, parava, pegava o fôlego e seguia. Aí até que eu cheguei lá na... no lugar lá pra vender, eu vende. Aí sim, aí eu olhei as bananas, senti um balcão assim grande, com vários tipos de bananas, né? Umas mais maduras, outras menos. Mas tudo era banana anamica. Aí eu comecei, quanto custa essa? Quanto custa aquela? Quanto, né? Até que a mulher falou num preço que eu tinha o dinheiro pra comprar uma dúzia. E comprei. E fui embora comendo banana. Eu não andei 200 metros. Eu não tinha mais banana. Ali eu aprendi que trabalhar não valia a pena. Pago muito pouco. E aí eu... eu fui pra... aí eu comecei a... a fazer outras coisas. Uma delas foi empurrar a caixa pra chapa. Eu tinha 9 anos e meu irmão tinha 7. Sabe? O Goiânia foi o segundo maior porto seco do mundo. Aí jantava tudo quanto é tipo de gente. E eu fui. Tu é criança? Tu é o Leandro? Aí eu ia com aqueles que eu confiava. A gente só tinha uns grupos, né? Então andei assim. Eu tinha até fazenda. A gente ia fazer entrega, né? Então a gente começou... eu comecei a ver um outro mundo, né? Conheci um outro mundo. Tudo quanto era tipo de gente que eu possa imaginar. Então... mas aí eu tinha um sujeito lá que... ele não... ele era de poucas palavras, né? Um cara tipo assim, índio-guarani, né? Ficava sempre de... chinelos havaianos, assim, super gasto, uma bermuda, um short, né? Um calção. E uma camisa em cima do ombro, um palito no... na boca e ficava lendo o jornal Zero Hora. Aí o cara começava... parecia que o cara começava lá na data, lá. Hoje é... tanto de tanto de... né? E ia, né? Ia assim em detalhes, né? Não falava nada. Aquele cara era um líder de grupo. Eu confiava nele. Mas ele me deu uma grande ideia. Ele deu... a ideia de... Eu fazia aquelas gaitinhas de cola, né? Comecei a passar a matéria da escola naquelas gaitinhas de cola. Aí eu ia pra lá. Aí eu ficava perto dele, né? Aí chegava lá. Aí eu puxava a gaitinha e começava a estudar. Estudar. E fui estudando. Tanto que quando eu estudei em janeiro, né? Fiz aniversário em janeiro. Então, quando eu me apresentei pro serviço militar, eu já tinha 18 anos. Isso foi bom porque quando eu fui pro serviço militar, eu tinha ensino médio completo. Aí eu fui pra caserna. Comecei a morar na caserna, juntei dinheiro. E depois fui pra Florianópolis, né? Lá comecei a trabalhar de garçom, copeiro. Aluguei uma cama no meio de trabalhadores braçais. Devia pagar uns 200 reais hoje, né? E fui aprendendo, né? Aí eu fiz concurso pra faxineiro na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz faculdade de farmácia. Depois fui pra Curitiba, fiz doutorado em bioquímica. Aí fui pros Estados Unidos, quebrar a cabeça. Trabalhei em duas universidades. Quer queira ou não, trabalhei em duas universidades americanas. Fui pro Canadá, fiz três cursos superiores no Canadá. E o que que eu aprendi na vida? Você ganha dinheiro se você usa a sua força de trabalho. Na vida você escolhe. Ou você quebra o corpo, ou você quebra a cabeça. Às vezes eu encontro aí gente que não quer mais pensar. Eu não quero pensar, né? Tem um monte de gente que ainda tá cansado, né? E as pessoas às vezes se esquecem, né? Que ou elas pensam, né? Desenvolvem aqui, ó. Ou elas usam a força física pra fazer as coisas. Então eu tô aqui na chácara, tô carregando telhas, né? Eu tô carregando telhas. Mas eu, por mim, isso aqui é lugar sossegado, né? Por mim eu fico deitado, né? Se deixar, se eu fizer a minha vontade, eu me deito e passo o dia inteiro deitado. Dormindo, cochilando. Então a gente tem que aprender. Ou a gente quebra a cabeça. Ou a gente quebra o corpo. E o que mais me assusta hoje é que eu vejo as pessoas assim, ninguém quer trabalhar, ninguém quer quebrar o corpo, né? E ganhar dinheiro e fazer fortuna, né? E ninguém quer quebrar a cabeça. Entendeu? As pessoas, né? Olha aqui o que eu já carreguei hoje, ó. Né? É um bocado. Tem até outro monte lá. E eu tô, né? Molhando plantas, né? Tô fazendo muita coisinha aqui. Então a gente... Agora eu vou dar uma paradinha, vou... Carregar esse vídeo. A gente fica assim, refletindo, né? O que vai dizer pras próximas gerações. Se a gente fala, isso aqui que eu tô falando, a gente fala, as pessoas ficam zangadas. Elas não gostam. Ofendem. Entendeu? Eu me criei trabalhando. Com doutorado, eu fui servente de obra. Entendo? Porque a oportunidade de emprego, né? Como você anda por aí. Se não, emprego são para os amigos, né? Então, isso é uma coisa muito complicada. Eu fico acompanhando os eventos lá na... Na Ucrânia, lá naquela guerra lá, né? O mundo mudou. E a humanidade que tá olhando... Quem pensa, né? Quem usa a cabeça, tá pensando... Você vê... As mudanças. As surpresas que até a Rússia tá tendo. O mundo inteiro tá olhando... Quem reflete, assim... Pô, mas... A coisa tá dessa... Dessa maneira, né? E eu acredito, né? Porque isso aqui é um país que tem muitos recursos naturais. O Brasil era pra ter um padrão de vida. De dar inveja a qualquer nação. De dar inveja. Quando eu era criança, eu fui registrado em 1970. A mãe fez uma briga lá no cartório, né? Ela era mãe solteira. Fez uma briga. E eu chorava. Porque ela podia ter me dado certidão de nascimento argentino. E ela me deu de brasileiro. A Argentina, até hoje, com todos os problemas, ainda tem um... Ainda é mais rica que o Brasil, né? O povo é mais rico. E ela disse assim... Olha, filho, o Brasil é enorme. O Brasil é a terra da oportunidade. Se tu quiser, tu pode ser o presidente dessa nação. Tu pode ser o que tu quiser nessa nação. E ela tava certa. Entende? É complicado. Muito complicado. Então, a minha lição, né? Pra vocês é... Ou você... Você tem que escolher. O mundo é escolhas. Ou você quebra o corpo, trabalhando no duro, no pesado. Né? Eu compro uma terra, vou plantar, né? O japonês te dá um hectare de terra, ele... Põe um monte de verdura lá e vai vender e ganha dinheiro, né? Então, ou você trabalha, ou você quebra a cabeça pensando. Mas aí tem que aprender a pensar. E eu observo que as pessoas não querem pensar, né? É complexo, né? Muito complexo. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço.